olá pessoal para tudo que eu vi mostrar a vocês é a minha coleção de abonamento de decantes pois é eu sempre mostro aquela caixa da daquele box que recebo e falei cheguei a comentar que de vez em quando eu mudo de abonamento para receber aquelas caixas da da good box e faço o abonamento dos decantes de perfumes então aqui estão eles e mais algumas mostras que a mostra que as marcas fazem para me provocar para provocar o meu o meu é extinto perfumista eu que já não gosto ainda fica me mandando as amostras para eu provar e fico tentadíssima depois a comprar então vamos lá mostrar primeiro as mostras mandaram essa mostra aqui pra mim do versat yellow diamond outra que me mandaram foi da divanche o irresistível a próxima isso só é uma parte a gente não trouxe tudo porque senão ia ser um vídeo que não ia ter mais fim e mandaram também olímpia legende de paco rabanne que mais que eles estão me tentando como a eva foi tentada no paraíso e mandaram e essa m de caixa ré eu já experimentei um pouco a metade eu tentadíssima comprar e essa m é o que eu digo né eles fazem isso de propósito para mim aqui tem uma uma amostra do chanel alura e dp e outra outra mostra do maio e de georgio armani eita caiu mas não quebrou caiu mas não quebrou maio e georgio armani também já experimentei está pela metade não não me convenceu até agora galã me mandou mostra de apetite rob no ar muitas acho que tem aqui umas três e tinha mais mas já acabaram outra outra la vie é bela lancome guti 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 bloom esse foi perca de tempo me mandaram porque eu já tenho guti bloom hermes hermes twili 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 de hermes tentadíssima comprar puro xs de paco rabani tentadíssima comprar livre de san loran san loran já tenho eu quem está aqui nina nina de nina ritz nem sei se tem acho que não é mais uma do livre de san loran esta aqui é o versat eros esse aqui é masculino é para mim colocar ainda no armário do marido ou do filho mais um puro xs de paco rabani esta aqui está seca nem sei o que era daisy love de mark jacobs daisy love quem mais anda por aqui hugo bosh hugo bosh oh meu deus não consigo ler o nome da fragrância mas eu acho que é decente e acredito que seja já adoro também tenho na coleção perca de tempo mais uma do guti bloom este aqui este aqui este aqui não sei quem é não está o nome e eu perdi o perdi o cartão né que ele vem dentro ter de hermes ter de hermes também é um perfume masculino que era para me colocar no armário do marido ou do filho mas eu andei usando porque eu sou encherida mas eu gostei muito outro deep euforia eu tenho os euforias mas o deep euforia de calvin klein eu não tenho não fiquei assim tão tentada a comprar olha esse que caiu aqui o icmiak rose e rose este aqui os icmiak são excelentes perfumes esse aqui eu estou tentada a comprar e os problemas em foco com as embalagens pequenas com as amostras e aqui vem a fotinha dele olha um rosa aí rosa choque lindo sim agora vamos aos decantes que eu tenho do abonamento de perfume vamos lá este aqui é o é o narciso rodrigues cada decante vem cada decante vem 10 mililitros de perfume este aqui é o é o chanel coco mademoiselle eau de parfum que mais é o hipnose de lancome em eau de toalete o que mais o que mais miste de or tá difícil de focar o miste de or papai o próximo é o próximo é deixa eu ver guti bloom eu andava aí fixada experimentando todos os guti bloom até que acabei comprando lanute tresor a la folie lanute tresor a la folie lanute tresor a la folie de lancome ou de parfum jador sempre é bom ter um decante do jador para levar na bolsa de or o que mais chloe nômade tanto experimentei que comprei chloe nômade ai meu deus me da uma agonia quando eu não consigo focar imagine vocês que estão vendo isso né desculpe mil desculpas próximo tiffany co intense eu amei esse perfume tiffany co intense tá na minha na minha lista de desejos com certeza eu vou adquirir esse tiffany co eu fiquei apaixonada por esse perfume o próximo decante é o yves saint laurent e ilus saint laurent man pari man pari pera lá esse perfume não foi um que você mostrou é evelisse você mostrou e disse não conheço olha eu tenho decante dele para te ver né eu tenho decante do man pari Verdade Muito bom, vou adquirir Já ia adquirir Porque a Belize disse que ele era bom E eu tava com ele aqui Já tinha até esquecido que tinha Pra vocês verem O próximo Victory Rolf Flower Bomb Esse é muito bom Esse com certeza vou adquirir Já tive uma oportunidade De adquirir Não adquiri, deixei passar Mas ele também está na minha lista De desejos O próximo, por favor Tom Ford Orquide Soleil Com certeza vou adquirir Só que Os perfumes de Tom Ford Eles são caros Pra chuchu Mas eu vou adquirir Próximo Coco Mademoiselle Intense Esse eu já adquiri Faz muito tempo Adquiri o Coco Mademoiselle Intense Pois é Pois é Pra vocês verem A gente começa nas amostras Começa nos decantes Depois virão garrafas inteiras Vidros inteiros Jimmy Choo Fever Jimmy Choo Fever Não Não vou adquirir Não é ruim de todos Mas não está na minha lista De desejos O próximo Por favor O Womanity De Terimogler Está chegando Semana que vem Está chegando É um perfume Que eu não fico sem Este é um perfume Divino Dos deuses Está chegando Semana que vem Está aqui O próximo É o Dior Miss Dior Absoluta Le Blumen Também vou adquirir Um dia Não tenho pressa Porque tenho muitos Dioros ainda Pra usar Não tenho pressa Mas Vou adquirir Sim Outro E Saint Laurent Cinemar Sim Vou adquirir Com certeza Vou adquirir Cinemar O próximo Próximo É Tom Ford Tom Ford White Patchouli Ai que delícia De perfume Olha só Que eu já usei Três quartos Do decante Vou adquirir Sim É caro É Vou adquirir Vou Aqui o Al Rehab Silver Já adquiri Já está aqui Na minha coleção Foca Desgramado E aqui Eu tenho Uma mostrinha Do Do Love Cloé Mostrar pra vocês O Love Cloé Em miniatura Ai Esse descontinuado Lindo 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 Olha só Ele em miniatura Que mimo Não é Love Cloé Uma joia Da perfumaria Então pessoal É esse O tal Prometido Video extra Que ia postar Nesse domingo Pra vocês Essa surpresa Dessa minha coleção De decantes E de mostras E de mostras Que o povo Me manda Esse aqui Olha Não vou mostrar Porque Ele era um Um hipnótico Poison E eu Coloquei outro perfume Ai dentro Então Esse ai Tá falsificado Esse aqui Eu não me lembro Mais qual é Não me lembro Mais qual é Por isso Eles estão ai Separados Eu não falei Sobre eles Então Este era o meu Video Surpresa Para este domingo O vídeo extra Eu disse que talvez Fosse gravar Me arremei Gravei Espero que vocês Tenham gostado Um excelente Final de semana E que a semana Que vem chegando Seja somente De bênçãos Para todos nós Até o próximo vídeo Bye bye